Oi meus amiguinhos, tudo bom com vocês lindos? Olha o foco que a gente tem para abrir hoje, gente, chegou, chegou, é a casa do urso, ela veio lá da Itália, vocês acreditam? É, viajou de avião para chegar aqui na casa da tia Cris, nossa gente, que gracinha, é muito linda a casa do urso, gente, eu não vi a hora de chegar e eu quero abrir com vocês cada pedacinho, cada coisinha que vem aqui a gente vai explorar, combinado? Olha só que linda, que linda, olha gente, macha e o urso, aqui tem a casinha fechada, a casinha abrindo, aqui tem as coisinhas que vem, olha só a mesinha de chá, que gracinha, ai aquele negócio que o urso coloca água quente, ai, esse aqui nem tem aqui, viu gente, é lá que tem, naquele país frio lá Olha aqui, grandona, que linda, gente, que gracinha, a macha tem umas sardinhas aqui, ó, no rostinho, será que a bonequinha também tem? Ai gente, que gracinha essa caixa, os bichinhos da floresta, e aqui desse lado, ah, aqui tem mais uns bichinhos, ó, dos outros desenhos, que fofinho Ai, vamos abrir, hoje eu quero mandar um beijo especial pra Sofia, um beijo Sofia, Sofia mora em Piracicaba, é, e eu quero mandar um beijão pra ela hoje, tá bom? Nossa, mas é muito linda, olha aqui, gente, pacotinho, apetrechos, eu amo apetrechos, gente, vocês sabem, né? Ai, que bonitinho, vamos abrir aqui, é a geladeira do urso, ah não, não é não, gente, é um baú Ai, que legal, deve vir adesivo pra gente colocar E aqui, uma mesinha Que fofinha, pessoal, olha só, olha que gracinha, gente Tem o açucareiro, o açucareiro, um pires, uma xícara de tomar chazinho, olha, ela é toda ovaladinha, ó, sextavadinha que fala, sextavada E tem também pão, hum, um pão, outro pãozinho, que gostosinho E aqui é os malabares do urso, olha que legal, quando ele joga pra cima, tá vendo? Essas pecinhas aqui Ele gosta de brincar, jogar pra cima, lembra que ele sempre brinca disso? Então joga assim pra cima, né? E daí faz aquelas três bolinhas, ou esses daqui que são os malabares Olha que legal, pro urso poder brincar Fofinho, né? Vamos colocar dentro do baúzinho? Então vamos colocar já Isso Gente, olha que gracinha a casa do urso Aqui é a caixa do correio Aqui é os pedaços de galho, que porque ela é feita na árvore, né? Eu acho o máximo essa parte aqui E o que eu acho lindo, lindo demais é essa porta Olha, ela é toda de madeira E tem um ferrolho forte Olha que gracinha E ela abre Lá dentro tem mais coisas que a gente vai ver Gente, olha essa janela A janela não abre pro lado Ela abre pra cima Olha que gracinha Olha, gente Que amor As florzinhas que ele cuida Eu gosto muito do urso Ele nunca fica parado Sempre ele inventa alguma coisa Gente, olha ali Aquele cenário já é lindo Aquele cenário já é lindo O urso vive indo nesse banquinho pra jogar a dama Que eu já vi Ai, que cenário lindo, gente Olha aqui a casinha Que amor Vamos abrir Olha as coisas que tem lá dentro O que será que é, pessoal? Vamos ver aqui atrás A gente vai tirar essa fita E vai puxar E vai puxar Vamos ver se dá pra puxar assim Ai Olha só Que gracinha Olha Ele vem grudadinho Que fofo Olha só, gente É uma lareira Pra casa do urso ficar quentinha Porque vocês sabem que lá é muito frio Nela, na Rússia E esse desenho É original de lá E aqui, ó Abre pra guardar o pãozinho Olha que fofinho Guardar o biscoito A geladeira do urso A gente vai colocar o adesivo Nossa Que gracinha Aqui deve ser o sofá Televisão Morte de vapor Tá? Então vamos colocar todas as coisas Que lindo Que lindo Vou pôr a mesinha aqui O bãozinho aqui do lado Vou pôr o bãozinho aqui dentro Gente Isso E Agora eu vou abrir A outra parte Que tá aqui Olha só Que gracinha O urso A macha Tá sentada no sofá do urso Ai Aquele negócio Que o urso pega água quente Pra fazer chá Enorme Ai até isso Veio Que amor E aqui é o fogão do urso Que ele faz as geleias Vocês lembram? Esse fogão fica lá fora E aqui é a TV Ai que bonitinha A macha tá sentadinha No colo do urso E eles tão assistindo Eles mesmos É o desenho deles Ai que fofinho Vamos abrir Gente Depois dá pra guardar aqui Direitinho de volta Ai gente Essa macha é muito fofinha Olha aqui Ela vem com umas sardas Vou mostrar pra vocês Ai que bonitinha Gente Olha só O rostinho dela Que gracinha Ai que amor Olha aqui atrás Ela vem com a roupinha Original Muito bonitinha Ela senta Olha que fofinha Muito bonitinha Essa macha Vamos tirar o urso Vem cá Urso Ai que bonitinho Gente Olha Carinha dele Ele tem uma carinha Tão de bonzinho Ele tem muita paciência Com ela Sentadinho E aqui atrás Bem peludinho Uma graça O urso Hein Muito fofo Gostei muito Do urso Também Poxa O urso senta Fica em pé Isso é muito legal Vamos pôr o urso Aqui na casinha Lindo Lindo Agora TV Olha que TV Fofa Daquelas TVs Antigas Né gente É Lá na casa Do urso Olha que bonitinha Os pezinhos E anteninha Agora o sofá Olha que sofá Mais lindo Que gracinha Olha só Atrás também Que lindo Será que o urso Senta direitinho No sofá Quero só ver Olha Certíssimo Ai que linda Que é a casinha dele Gente E aqui Vem o fogão Aquele fogão Tipo a lenha Porque ele coloca Lenha aqui dentro Desse fogão Não é gás E aí Madeira Lenha Que a gente fala Ele corta Na floresta Atrás Coloca aqui E vai queimando E fazendo a comidinha E faz as geleias As coisas que ele gosta E fica lá fora Esse fogão aqui Perto das árvores E ainda tem uma coisa Muito especial Que é Essa chaleira enorme É uma coisa diferente A gente aqui não usa Mas eu acho que lá Eles usam bastante Porque sempre tem água quente Aqui Pra fazer bebidas quentes Porque é muito frio lá Né Então eles usam bastante Isso aqui Sempre aparece no desenho O urso tomando chazinho Aqui Através desse aparelho Aqui Dessa vasilha Muito legal E olha só Que gracinha Aqui veio Como que é pra gente montar Porque tem os adesivos Bem fofos E a gente vai colocar Tá bom Olha só A vasilha fica no meio Em cima do fogão Aqui tem os lanchinhos A TV A casa do urso Atrás também ensina Como colocar Né Vai ficar muito linda Então vamos colocar Olha só Como os adesivos São coloridos Gente Muito bonito mesmo Nossa Essa geladeira Do urso Tá recheada Hein Esse urso É muito cuidadoso Não deixa faltar Nada Porque a marcha Porque a marcha Sempre vai lá Né Gente Então vamos começar Pela geladeira Vamos começar Eu vou colocar as coisas Pra cá Pra gente ter espaço Pra poder colocar Os adesivos Tá bom Bom A televisão Já tem o adesivinho Dela Certo Então não preciso colocar Agora Aqui vamos colocar Da geladeira Olha quanta coisa gostosa Tem nessa geladeira Gente Presunto Salame Queijo Salsicha Geleias E mais geleias Patês Frutas Nossa Quanta coisa gostosa Pãozinho Ovos Leite Chocolate Suco Marmelada Sardinha Quanta coisa Então vamos colocar Então essa aqui Deve ser Aqui da parte de dentro Ó Olha lá Vamos pôr bem direitinho Isso Legal Legal Agora A parte de fora Olha lá Olha como ficou chique Essa geladeira do urso Gente Muito legal Hein Bem recheada Hein urso Tá Aqui do ladinho Tem o lugar Que coloca pão Né E aí É assim mesmo Agora aqui do lado Tem a estante De livros do urso Eu gosto muito Quando o urso Vai mexer Com esses livros Dele lá E as vezes A macho ajuda A arrumar Né Eu acho muito legal Eu gosto do urso Mexendo nos livros Jogando a dama Dele Fazendo as coisas Ele tem um quartinho Lá Cheio De Material Ferramenta Ele nunca fica parado Acho muito Dez Essas daqui São as medalhas Do urso Ele já ganhou Muitas medalhas Então ele tem Um quadro De medalhas E fica Aqui Em cima Da lareira O tapete Nossa Tapete persa Que lindo Que lindo Agora Vamos colocar Sabe o que Gente A parte Da Caixa Que fica Lá Fora Vamos virar A casinha Do correio Ó Ai Aqui Aqui Já tem Vamos Por cima Isso Da caixinha Do correio E também A parte Do baúzinho Esse aqui É o baúzinho De quando o urso Trabalhava No circo Vamos deixar ele Todo decorado Número 2 É aqui na frente Do baú Olha que legal E ele guarda As bolinhas Dos malabares Aqui dentro Tá ficando lindo Esse baú Hein Olha Tem as alcinhas Aqui do lado A outra alcinha E a parte De trás Olha que lindo Que ficou O baúzinho Do urso E aqui dentro Vocês lembram Estão as bolinhas Dos malabares Que o urso Trabalhava no circo Lembra Que sempre aparece Ele jogando Essas bolinhas Pra cima Então Ó E ainda Por último Tem a parte Da TV Aqui ó Isso mesmo Onde sai o som Que lindo Pessoal Que linda Ficou A casa Do urso Olha só A mesinha De chá Pãezinhos E a macho Como sempre Já tá lá Querendo comer E o urso Assistindo televisão Na poltrona dele Ai É tão bonitinha A casa do urso Não é mesmo Gente Muito linda Mesmo Nossa Que legal Urso 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 Vem dar um cházinho Aqui pra macha Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso Tá muito gostoso Obrigada E aí Crianças Vocês gostaram Da minha casa Ah Eu amei A minha casa Eu espero Que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o seu like Se inscreva No canal E clique no sininho Todos os dias Um vídeo novo Aqui no Momento Da Criança Tchau pessoal Tchau pessoal Um beijo Um beijo Sofia Tchau Mua 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 Legenda Adriana Zanotto